De quando que enxergo. Vamos lá, nós dois fazemos uma dupla aqui. Isso aí. Oi. Oi. Gustavo. Eu. Esse aqui é o Cascais, é um amigo da gente. Ele tá fazendo, tá filmando vocês aí, sabia? Cascais? Isso. João Cascais é o sobrenome dele. É João Carlos Cascais o nome dele. João Carlos Cascais. Isso. Ele tá filmando você jogando bola aí. Pô, não sabia? É, rapaz. Tá. Boa noite, né, professor? Me avisasse, né? Aí você fazia gol, né? É. Vai, vai. Vai, vai. Até mesmo que eu fazia. Até mesmo que eu cheguei a alfa, Daniel. Tá certo. E você gosta de praticar esse esporte assim? Gosto. Bem, Cascais. E aí, tudo bem? Tô com a mão esquerda aqui, que a direita tá segurando a filmadora, tá? Eu sou o Nathanael Cascais. Fala, Nathanael. Aqui, tudo bem? Tô aqui batendo uma bolinha também. Esse aqui é o Luiz Henrique do Cascais. Aí, Luiz Henrique, tudo bem, Luiz? Eu gostei, Cascais, do seu nome. Oi? Eu gostei do seu nome, Cascais. Cascais. Eu gostei mesmo. Isso porque eu não falei o sobrenome da minha mãe. Nossa. Que é Baião. Baião. Aí dá duas músicas. Dá Baião Cascais. Cascais, Baião. Que isso, Baião Cascais. Quer nome mais musical que esse? Aham. Poxa, que isso. Ah, Carlos. E quer dizer que vocês estão felizes aqui, né? Estamos, graças a Deus. Pegando o sol, praticando esporte. É verdade, senhor. E olha, nós queremos ver vocês com medalha no peito depois, hein? Ah, tá bom. Tá? Muito obrigado, hein? Foi nada, senhor. Tchau, tchau, hein? Tchau. Tchau, Natanel. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, gente. Falou, Calinhos. Até depois.